Olá a todos, eu sou a Ana do Sabor dos Meus Livros e hoje, neste domingo cinzentão e chuvoso, trago-vos o balanço mensal das leituras de outubro e aquilo que eu planeio ler em novembro. Hora do balanço mensal e das leituras de outubro. Eu não vou falar com muito por menor, a não ser de uma ou de outra, porque da maior parte eu já fiz o vídeo correspondente da opinião e por isso vou só fazer uma breve referência ao livro, à nota que lhe dei e pouco mais. Ora, eu comecei o mês com esta maravilhosa obra da minha Almudena Grandes, já vinha desde setembro, porque eu comecei a relei-la a 24 de setembro e terminei-a a 4 de outubro. Foi uma releitura excelente, que correspondeu àquilo que eu estava à espera, foi a primeira releitura que eu fiz para o meu projeto uma releitura por mês e eu já fiz o vídeo de opinião, vou deixar aí o card e dei-lhe 10 em 10 porque, como disse, correspondeu àquilo que eu queria e fez-me matar saudades da minha querida Almudena Grandes. A seguir, e no mesmo vídeo de opinião, falei sobre esta obra. Esta obra veio confirmar aquilo que eu já suspeitava, porque eu não a terminei, eu deixei-a à meio e veio, como eu disse, confirmar aquilo que já era uma suspeita minha, isto é, que eu e este autor croata não nos damos muito bem e, por isso mesmo, este ficou a meio. Começou muitíssimo bem, mas depois tornou-se muito enfadonho e muito descritivo de determinadas coisas que fizeram que eu o deixasse de lado. Ora, a seguir, eu li duas obras que vieram da biblioteca, depois eu deixo-vos aí a imagem das duas, a primeira foi de Meio Sol Amarelo, da autora nigeriana Shimamanda, essa autora foi, ou melhor, essa obra da autora foi a minha estreia, nunca tinha lido nada dela, mas aproveitei uma recomendação da Ana do canal Phoenix Flight para conhecer esta autora nigeriana e ainda bem que o fiz porque gostei imenso e dei-lhe nove em dez. Dela também não vou falar muito porque já fiz o correspondente vídeo de opinião, vou deixar ficar aí e nesse vídeo também vou encontrar ou mais uma obra que eu li em outubro, também ela vinda da biblioteca, também se eu conseguir vou deixar ficar aí a capa, falo-vos da contadora de filmes, de um autor chileno, de um autor que eu sei que a minha biblioteca tem mais obras, tal como tem da Shimamanda, por isso eu intenciono em breve trazer mais obras dos dois, do chileno e da Shimamanda. Ora, falando da obra da contadora de filmes, é uma obra que se lê muito rápido, tem apenas 84 páginas, eu lia num dia e também tal como aconteceu com a outra, foi uma recomendação vinda daqui do booktube e que eu agradeço a ti Isa porque foi, como aconteceu com a outra, uma leitura muitíssimo boa e que fez com que eu queira saber e ler mais dos dois autores, tanto da nigeriana como do autor chileno. A seguir, e desta vou sim falar um bocadinho com mais detalhe, porque desta eu só deixei a opinião por escrito no blog, falo-vos de uma obra que já estava na minha estante desde o ano passado, desde junho do ano passado, foi uma obra que eu comprei para o meu maridinho porque abarca a Segunda Guerra Mundial e abarca esse período nas Ilhas Gregas. Ora, da Segunda Guerra Mundial já temos muitas obras cá em casa, mas eu acho que esta é a primeira que se centra nas Ilhas Gregas. E eu confesso que fui com algumas expectativas para a sua leitura, porque a premissa era interessante, fala-nos de um professor arqueólogo que está em 1938 numa ilha grega a fazer umas escavações arqueológicas que estavam à volta do descobrimento do túmulo do herói Ulisses da Odisseia. Ora, ele está lá, está lá juntamente com um filho, um filho adolescente, que entretanto se faz amigo de dois gregos, dois adolescentes gregos, uma miúda e um miúdo. E eles, quando o pai, quando o pai alemão e o, como é que eles chamam o filho, o Peter, têm que regressar rapidamente à Alemanha, os três jovens fazem uma promessa de voltar a encontrar-se. E esse encontro vai acontecer, vai acontecer já com os dois países em guerra um com o outro, em facções inimigas. E tanto essa parte, como a parte que inicia a obra sobre essa tentativa de descoberta do túmulo do Ulisses, fizeram com que eu tivesse bastante interesse em ler esta obra. Só que depois, esse interesse foi-se esmorecendo, porque a obra é... senti que essa parte da tentativa de descoberta do túmulo do Ulisses foi um bocadinho forçada, foi posta aqui como se fosse algo que levasse a colar, digamos assim, essa parte com a parte da trama propriamente em si. E o final achei-o muito forçado. Também achei que a obra se debruçou muito sobre aspectos bélicos e aspectos estratégicos. E a emoção, ou seja, de termos três jovens como melhores amigos, um de um lado e o outro do outro, das linhas inimigas, passou um bocadinho ao lado. E por isso mesmo eu não achei que fosse uma leitura muito preenchedora. E não foi. E por isso mesmo eu dou-lhe apenas sete em dez. Foi a primeira vez que eu li alguma coisa deste autor, de Simon Scarrell. E talvez não venha a ler alguma coisa dele tão cedo. Depois, tal como sabem, li, reli. Este foi a segunda leitura para o projeto que já fiz referência. A segunda leitura. E foi a que saiu nos papelinhos. E foi uma leitura muitíssimo boa. Fez-me regressar ao mundo do José Saramago. Dele também não vou falar muito porque tem um vídeo correspondente à opinião que eu depois deixo aí o card se vocês quiserem. E dei-lhe nove em dez. Não é a melhor obra, na minha opinião, do José Saramago, mas está lá muito perto. Por fim, consegui ler esta obra espanholita, ainda em outubro. Quer dizer, fiz um bocadinho de batota porque eu terminei o dia 1 de novembro. Mas eu tinha começado a 28 de outubro, por isso 90% ou 95% da obra foi lida em outubro. Por isso eu considero-a como uma leitura de outubro. É mais uma obra da Segunda Guerra Mundial, desta vez em cenários mais conhecidos e mais comuns em narrativas dessa contenda, porque quase toda a obra se centra em França. Há uma outra passagem na Alemanha e é uma obra que se lê muitíssimo bem. Tem uma mancha, como vocês veem, pouco densa, a letra é gordinha e tem muitíssima coisa que faz com que uma pessoa tenha vontade de ler, sobretudo gente que, como eu, gosta muito da temática. Tem bastantes personagens, tem personagens alemãs, tem personagens franceses, tem uma jovem aristocrata casada com um judeu, tem um francês que, por razões mais ou menos de vingança, decide alistar-se, alistar-se, em traspas, na resistência francesa. Temos um soldado, um soldado não, já alguém com uma patente elevada nas SS, alemãs. Temos um francês completamente doido e assassino, temos várias personagens, mas aquela que, digamos assim, une todas elas é esta Marie, que é uma menina, e é uma menina que vai, de alguma forma, estar unida a todas estas personagens. É uma obra que, a princípio, parece ser muito boa, mas faltou-lhe, na minha opinião, emoção, intensidade, profundidade, porque não temos suficiente narrativa para conhecermos melhor as personagens todas. Dava vontade de conhecê-las todas com muito mais detalhe, dá muita vontade de desacompanhar mais tempo, e tudo o que está à volta delas acaba por ser parecer que nos dão. Assim, um chamariz da personagem A ao B ou C, elas acabam por se intercruzar, é verdade, mas de uma forma muito fugiria, e depois, eu que até sou uma pessoa que chora facilmente numa obra como estas, como estas, não me criou empatia, tive muito pouca empatia com quase todas as personagens, aquela com quem eu mais simpatizei, criei laços, foi com a menina, com a criança, Marie, mas de resto, senti que nunca estive muito presente na narrativa. Senti que esta leitura, fila, mas facilmente a vou esquecer. Por isso, não sei ainda bem que nota é que lhe vou dar, porque ainda não lhe fiz a correspondente opinião, não vou deixá-la aqui no booktube, vou deixá-la no blog, mas não deve passar os seis, máximo dos máximos, os sete em dez. Por fim, quero dizer-vos que estou a ler, ao mesmo tempo que vou lendo outras obras, estou a ler os contos, os contos de Mário Benedetti, ainda não li muitos, vou na página 123, ou seja, como vocês veem, ainda me falta bastante. Estou a gostar bastante, embora aquele Benedetti com quem eu estou a entrar em contacto nesta obra, é um Benedetti um bocadinho diferente de algumas obras que eu tenho dele aqui e das quais gostei imenso. É um Benedetti muito desencantado, é um Benedetti que nos mostra, assim, de uma forma não extremamente crua, mas nós conseguimos compreender de uma forma mais volada a corrupção que abundava no Uruguai, o egoísmo, as pessoas com poucos escrúpulos, etc, etc. Por isso, é um Benedetti um bocadinho desencantado que me tem deixado pensativa e que tem estado presente nestes contos que eu li. Os outros, não sei, depois a ver vamos, ok? Por fim, em relação a leituras, eu pensei que o vídeo ia ficar mais pequeno, por isso eu acho que eu vou dividir, coisa que eu não queria fazer ao início, mas vou acabar por dividi-lo, porque senão fica muito grande. Por fim, quero mostrar as duas leituras que eu queria almoçar, fiz este mês. Ora, acabou de ler este de Luís Púveda, que teve que eu ler para a escola, porque ele vai dar-lhe na disciplina de português, a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, já a leu, diz que, ah mãe, 9 em 10 e eu perguntei-lhe porquê o 9 em 10, porque ele normalmente dá 10 em 10 a quase tudo, ele, ah, porque não é tão gostosa, ou não foi tão gostosa a leitura, como a leitura do outro livro que está aqui, ou seja, excelentíssimo meu filhote, o que é que ele gosta de ler? Gates e bananas, bananas e gates, é isto, papo é isto, num papo muito rápido, porque demorou quase um mês a ler o Gates, não é? Mas diz que isto sim, ah, isto é que é 10 em 10, isto e os bananas, não é? Agora, neste momento não há bananas novas cá em casa, temos que esperar pelo número 13, pode ser que caia no Natal, e há Gates, e então o Gates sim é 10 em 10. Os outros, ah, não são tão gostosos como ele diz, e pronto, estas foram as leituras que eu fiz, eu e o meu filhote, fizemos em Outubro, qualquer dia trago-as do meu maridinho, mas aí, ui, torna-se bem mais complicado, porque sua excelência não sabe dizer que nota é que lhe dá e nem porquê, mas enfim, ele está bem, lê, lê muito, lê quase tanto como eu. Ah, por isso, vou-me ficar por aqui, não vou fazer neste mesmo vídeo aquilo que eu disse ao princípio, ou seja, que ia também falar das leituras que planeio fazer em Novembro, porque senão fica um vídeo muito grande. Vou deixá-lo para outro, vou-me gravá-lo já a seguir, mas depois divido, ok? Por isso, se já leram alguma das obras que eu mostrei, tanto as juvenis como as de adulto, digam, se ficaram interessados também, mas por favor comentem, porque realmente é aquilo que eu mais gosto que vocês façam aqui. É certo que é importante darem o like, também é muito importante que subscrevam o canal, obviamente, mas aquilo que eu mais gosto são os comentários, por isso, se conseguirem fazer as três ou coisas ao mesmo tempo, perfeito. Se não, deixem aí um comentário e vemo-nos no próximo vídeo. Por isso, tchau!